Você não chegou nessa oração por um acaso. Deus te trouxe aqui para te entregar algo extraordinário da parte dos céus. Eu sou o Bispo Tiago Garcia e nesse momento estarei orando para que todas as cadeias da mente venham cair por terra. Você irá alcançar grandes milagres após essa oração. Antes de eu fazer essa oração, já deixe o seu nome nos comentários. Estarei orando por você todos os dias. E se inscreva nesse canal, pois esse é um canal que traz a palavra, a oração e a bênção. Deus alcança você nesse momento com essa busca, com esse clamor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em oração agora, Pai. Determinando sobre a vida, meu Pai, dessa pessoa que encontrou, Pai, esta oração aqui no YouTube. Jesus, eu te peço, alcança ela agora. E que todas as cadeias, Pai, mentais, todas as correntes que agem dentro da mente dela. Meu Deus, ela sempre foi uma pessoa, Pai, que teve esses problemas dentro da cabeça. Meu Pai, tudo na mente dela diz que não vai dar certo, que ela não vai conseguir, que ela não pode. Isso aconteceu devido a traumas que ela teve, palavras que ela ouviu. Meu Deus, palavras tão pesadas que ela ouviu dentro de casa, ouviu do próprio pai, ouviu da própria mãe. E isso fez ela ser assim, Pai. Uma pessoa que não acredita. Meu Pai, a mente dela é travada. Ela não consegue acreditar em dias melhores. Ela não consegue acreditar que um dia algo bom irá acontecer na vida dela. Mas essa oração veio, Pai, para quebrar agora, para jogar por terra agora, todas as cadeias. Para jogar por terra, meu Deus, toda obra maligna do inferno. E eu sei, Pai, que o Senhor tudo pode. Então eu te peço, nesse momento, entra com o teu poder lá dentro da mente desse homem, dessa mulher, desse jovem, e faça, meu Deus, com que todo o mal caia por terra nesse momento. E a tua bênção, meu Deus, alcança essa vida agora. O teu poder alcança essa vida agora, trazendo a libertação, trazendo a restauração e trazendo a cura. A ordem foi dada para que todo o mal, que de alguma maneira entrou na mente dessa pessoa, caia por terra, e ela seja liberta e restaurada nesse momento. Amém e graças a Deus. Declare agora, eu estou liberto. A minha mente está livre. Escreva isso nos comentários. A minha mente está livre. E se ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, para que essa oração alcance mais vidas. Compartilhe com sete pessoas, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz.